Estilo, confiabilidade mecânica, desempenho aprimorado. Essas são três coisas que a gente pensa logo de cara quando olha para um Porsche 911. Sou suspeito para falar, gosto bastante de Porsche, já andamos há sete gerações na matéria especial do ano passado. E hoje nós vamos conhecer uma versão muito legal, o SC. Ele foi produzido de 1978 a 1983 e traz, além disso tudo que eu falei, duas coisas que o pessoal do Stuttgart adora. Tradição e esportividade lhe sobra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Em primeiro lugar, o que chama a nossa extensão é o estilo. Esse é um Targa, nós já tínhamos andado num Targa 1969 e esse é um 1983. E a primeira coisa que chama a atenção, bem clássica no Porsche, o conjunto. Primeiro a cor vermelha, que é muito bonita. É uma cor, muita gente fala só de Ferrari, mas eu particularmente gosto bastante dos Porsches vermelhos. Outra coisa, ele tem rodas Fuchs, classe toda e tradição Porsche. Aerofólio traseiro, que é um acessório que muita gente punha na época. E é um Targa, o teto removível, tipo de carroceria, muito legal, porque você pode tirar a capota, né? Tirar o teto e colocar novamente. O interior dos Porsches, ele é clássico e ao mesmo tempo ele se manteve muito parecido durante bastante tempo. Só que os Porsches da década de 60 até o 993, eles têm o mesmo desenho do interior e esse não foge a risca. 996, nós andamos num Turbo, ele já mudou um pouco o conceito. Mas até o 993 o conceito é o mesmo e, claro, todo o estilo Porsche com o Contagiros no centro. E falando de motor, o SC tem essa diferença, o Porsche vinha de 2,7 litros, esse é um motor de 3 litros, 6 cilindros, a ar. Vocês se lembram que a gente já andou no 911 Targa de 1969 e esse aqui é uma versão bastante especial. Um belo ronco do Boxer. Como sempre, os Porsches deixando esse som único de Boxer a ar, são os mais clássicos. Nós vimos há algum tempo também aquela matéria do 964. 964, a geração 964, marcou a volta do Targa à linha Porsche. E o SC tem uma história importante, porque ela marcou a volta do conversível, da versão conversível ao mercado. Então, por aí você vê que é um carro que vendeu muito e tem visto com carinho pelos fãs da marca. É uma versão feita de 78 até 83. E que, justamente, é um carro que tem algumas características interessantes. Falei das Fuchs, falei do teto Targa, falei do motor. O comportamento dinâmico dele é muito bom. Ele é um carro que, inclusive, lá fora existem diversas opções de configuração para a suspensão. Então, ele é um carro que é um coringa, digamos. Há para você mudar a suspensão, mudar uma série de coisas. Então, esse carro tinha, como opcionais, amortecedores da Bilstein. Mas a Kony também tinha um jogo de amortecedores especial para o 911 SC. Então, é um carro que pode ser modificado de diversas formas. Pedais em ótima posição. Suspeito para falar, eu sou fã dessa configuração de Boxer com esses pedais um pouco mais levantados. Com uma característica dos Porsches e também da família Boxer AR. Os carros têm uma força de saída muito grande. O torque é muito bom também, por conta dos seis cilindros. E, além disso, além da parte de amortecedores, etc, ele tem também um kit de freio, tem kit da Brembo, tem kit de várias marcas que são perfeitos. É o plug and play, né? Perfeitos para esse carro. Além de preparação e muito mais. E o SC é muito legal também, porque ele é uma das gerações do 911. Aliás, ele é um dos modelos do 911 que mais tem estilos diferentes. Você vê SC com wide body, você vê SC com asa traseira, um aerofólio, como o caso desse aqui. E você vê os cabriolés e você vê aqueles completamente originais. Então, ele é um carro, como eu falei no começo, é um carro meio coringa. E ele é um dos Porsches mais populares, digamos, dos modelos mais populares do 911, por conta dessa variedade de opções de preparação, de modificação e etc. Uma outra coisa legal é que foram feitas séries especiais desse carro. Então, você tem a série Ferry Porsche, que tem, inclusive, assinatura nos bancos. Tem a série Martini, que tem um conjunto de adesivos na traseira. Resumindo, é muito legal. Tem vários tipos diferentes. Quando você digita SC na internet, você tem aí várias opções diferentes de customização. Uma outra coisa que faz a gente gostar muito do 911 é isso aqui, chamado Handling. São carros muito legais de andar, de dirigir, sempre na mão. São carros que podem ser dóceis ou podem ser extremamente agressivos. A tocada vai sempre dependendo do motorista. Então, assim, ele é um carro, realmente, mais um carro daqueles que o prazer ao volante vê em primeiro lugar. Você vê um carro com 32 anos, com muita vitalidade. Aceleração é rápida, retomada é rápida. Carro que tem um bom equilíbrio dinâmico. Dá gosto, né, de andar no 911 de qualquer geração, de qualquer época. Eu, particularmente, como gosto do 911, eu acho que ele é um carro que tem um custo-benefício legal. Atualmente, você vê, dependendo do exemplar, mas você acha alguns carros aí na faixa dos 120, 130, até 150 mil reais. Então, é um custo-benefício interessante. Não que seja barato, mas é um carro que tem um preço médio. Um Porsche reconhecidamente clássico, reconhecidamente esportivo, respeitado e por um preço razoável. Se tratando de um puro-sangue alemão. Já vou me despedindo. Em breve, teremos um 964 turbo e outras coisas legais. É isso aí. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho